Há qualquer coisa a puxar-nos! Olá, eu sou José Fidalgo e vou fazer de Tarzan. E o mais espetacular deste filme, para mim, é que surge aqui a grande capacidade que eu terei de ter para fazer grunhitos, durante o filme todo. Ou seja, o Tarzan expressa-se através dos grunhitos. E atenção, que nem todos os grunhitos são iguais e não podem ser iguais. Mas cada um tem uma intuação diferente, uma emoção distinta. Tudo isto quer dizer alguma coisa, que para vocês pode ser exatamente igual, mas no dialeto utilizado entre o Tarzan e os seus companheiros gorilas, é completamente diferente. É só para vocês terem a noção disso, ok? Quem está aí? Espera, não vás! Uau! Qual é o teu nome? Sim! Jane! O meu nome é Jane! Qual é o teu nome? O meu nome é Jane! Qual é o teu nome? Tarzan! Tarzan! Convém quando se... Como é o making of? Entre os grunhitos, pelo menos me dês a frase em que eu digo, eu Tarzan, tu Jane. Para não ser só grunhitos. Eu, Tarzan. Tu, Jane. Não precisas de procurar o Tarzan. Ele vai encontrar-te! Quero fazer-nos a gentileza de nos levar ao meteorito. Nunca! Tarzan! O meu nome é Mafalda Luís de Castro. Estou aqui a fazer a Jane, do Tarzan. Para mim foi uma surpresa quando soube que ia fazer a Jane, porque para mim é um clássico, é um filme da minha infância. E foi uma surpresa descobrir a selva com o Tarzan. Enquanto eu estiver aqui, tu e este lindo paraíso estão em perigo. Tarzan, nos cinemas a 10 de Abril. Eu vou lá estar à vossa espera.